Após o título da Copa do Rei diante do maior rival Real Madrid com gol de Perebinha nos minutos finais da partida, ele tá felizão da vida. Tá dando declarações aí emocionado, mas a parada é que hoje temos mais uma decisão e diante do Real Madrid novamente. Isso porque vamos jogar a última rodada da La Liga e o Real Madrid tá com 81 e estamos com 82. Se a gente empatar ou perder o Real vencendo, provavelmente é isso que vai acontecer, a gente pode perder o título. Então é foco na missão pra Perebinha Júnior carregar novamente o Barcelona junto com o Yamal. Só conferindo também que Perebinha Júnior foi artilheiro disparado da Copa do Rei com 10 gols, 5 à frente do Vini, o dobro. Ah, e nas assistências a gente não ficou mal, né cara? Mas não aparecemos ali na lista. Mas se liga nos títulos individuais, Perebinha foi o melhor jogador do torneio, além de ser o artilheiro. E a seleção ali dos melhores também, ó, o time da competição teve Yamal e Perebinha. A dupla sensação do Barça e o Pedrinho ali também comparecendo. Mas agora vamos pra essa decisão da La Liga, onde Perebinha já é o artilheiro, né? Ninguém vai superar os 24 gols da nossa máquina de meter bola na rede. E se bora então, os times já estão a campo, a gente vai encarar o Sevilla que nem precisa apresentar, né? Vocês sabem que é um time duríssimo, é um time que direto aí na vida real vence a Europa League. E cara, a gente tá no Camp Nou, tem mosaico, tem torcida inteira ovacionando o Perebinha Júnior pelo gol do título da Copa do Rei. E todo mundo acreditando no nosso futebol. Eu só te falo uma coisa, detona aí o like, se inscreve, ativa o sininho e vire membro desse canal agora mesmo, pra você ter acesso antecipado a todos os próximos vídeos do canal. E lembrando que no primeiro link da descrição, você adquire os melhores patches e option files do mercado, 100% atualizados. Tem esse super patch aqui, que é o PES 2025. É um patch criado em cima do PES 2021, que tem 20 narrações brasileiras, mil estádios, 16 mil faces, todos os campeonatos atualizadíssimos, times de Série A, Série B, Série C e Série D. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, bora lá pro combate. E se bora, Perebinha, tem que arrebentar, tem que jogar muita bola. E como é uma final, mano, vai ser um jogo mais direto pra essa final. A gente colocou mais tempo e tudo mais, e tá na dificuldade super lenda, pra ter mais emoção e mais difícil pro Pereba. Tava me posicionando ali, foi no limite do impedimento, ó. Joelhinho à frente. E já tem bola lançada, vamos lá, Barcelona. O Iamal tá disparando, o Perebinha tá correndo pra área, pediu cruzamento de cabeça, moleque. Passou ventando, travessão do goleirão do Sevilla e a dupla. A dupla tá insana. Iamal e Perebinha Júnior. Jogada do Sevilla, vem ali no ataque respondendo. Mano, tem que marcar, tem que marcar, time. Imagina a gente tomar um gol nessa altura do jogo aí, mano, pra correr atrás. Cara, já tá com 22, metade aí do primeiro tempo foi embora. A gente teve a melhor chance ali na cabeçada do Perebinha, mas o Sevilla mostra que tem futebol, tem muito time pra buscar vitória também. E o empate não adianta pra gente, é só vitória pro Barça. Bota essa no chão, vamos trabalhando. O Perebinha devolve o Vitor Roque, abre o jogo pro Iamal. O Perebinha disparou, mas esse passe aí é pra me matar, né, cara? É pra matar o Pereba. Chutão lá pra frente, o Barça vai ter a posse de bola. Bora ver se os caras trabalham bem, hein? Tão trocando o passe ali, o Perebinha só se movimenta pra esperar um passe. Nem vou pedir, né, senão os caras erram. O Barcelona tá batendo cabeça, véi. Olha só a saída deles ali, dando um presente pro Sevilla. Tem jogador caindo, saindo, catando o Cavaco. O juizão nem olhou na cara dele. Segue o jogo. E temos Varren nessa decisão. Morceio passe, Perebá. Tão me errando. Tem que ter concentração, tem que ter a chamada tranquilidade. Se não se tranquilizar, Perebinha, não dá certo, irmão. Vai na fé. Sevilla trabalha, sai tocando. Vai procurando espaço aí com o Raktit. Corre pra linha de fundo, camisa 10, ameaçou, cruzamento, mandou. E mais uma bola aérea. Vamos, Real, vamos, Barça. Aliás, Real não tá doido. Iamal, pegou essa, pericote. Correu pra linha de fundo. Ah, meu pai sagrado, os caras tão errando um passe desse, véi. O time tá todo ansioso, ou tá cansado aí pela decisão da Copa do Rei. Mas tem bola, ó. Até a lateral os caras tão errando. Meu Deus. Sei não, rapaziada. Do jeito que tá aí, a gente não vai ganhar esse jogo, não. Barcelona muito abaixo do esperado. Os caras não tão rendendo. Vamos ver no talento do Perebá. Disparou, pediu, recebeu. Mandou pro Iamal. Pode bater pro gol, bate. Abriu a jogada. Pericote tá no esquema. Maluco ali não toca. Vem cruzamento, vem fechado pro Vitor Roque. Mais uma voltando pro Barça. Pericote encosta. Vamos lá, Perebinha Júnior. Vai pra dentro deles. Uh, passou, bebê. Teve falta ali, Juizão deu vantagem. Perebinha liso. Liso demais. Devolução, Vitor Roque. Ai, ai. Ó, o contra-ataque. Tranquileza, tranquiliza. Bora buscar mais um ataque ainda no primeiro tempo, hein, cara. Vamos caprichar, time. Vamos caprichar. Manda pra correr. Nossa, mandou em cima. Perebinha devolve. Vitor. Vitor Roque. Aí o Pericote. Erramos o passe, mano. Ai, Pereba. Não pode errar uma dessa, velho. Ainda dá o contra-ataque pro Sevilha. O último ataque vai ser dos caras. Vem demais marcação. Vamos lá, ó. Tranquiliza. Tranquiliza. Só acalmar. Vamos respirar. Vamos lá pro segundo tempo e buscar esse golzinho do título. Por enquanto, tá zedando o caldo, né. A gente tá deixando o título pro maior rival. É o que o Ter Stegen tá falando aí. O capitão do time. E vai rolando a bola aí pro segundo tempo, hein. 45 minutos pra gente buscar o título da La Liga e não ser vice pela segunda vez seguida pro maior rival que é o Real Madrid. Caras, ai, eu não quero isso mais de jeito nenhum. Pode ser a última temporada aí do Perebinha no Barça, caso a gente conquiste tudo. E seria muito feio a gente deixar aí sem um título de La Liga. Tem bola na área ali, tem o Ter Stegen tirando. Bola sobra, marcação em cima. Pericote já pega, já bota na frente pro Vitor Roque. Ai o Barça tenta disparar. Tem opção do Pedri. Tem Perebinha, tem Yamal. Bola no Perebinha. Lindo lançamento. A ideia foi top, mano. Porque o goleiro é danado. Ele saiu no momento certo. E saiu errado também de mão. Ah, velho. O Yamal tá de brincadeira. Cara, ele fez a falta sem bola, cara. Tinha sobrado pra gente, ó. Chegada lá do Sevilla. Cruzamento perigoso. Vai tirando a defesa. Rakitic pega a sobra. Ah, vai que é tua. O Ter Stegen, afasta a defesa aí. O segundo lance ali já tá marcado. O pênalti. A falta. Ele tá dando falta em cima do Rakitic. Mas foi, cara. Foi. Um chute na coxa, mano. Ai, brincadeira. Aí é gol. Aí já era. Já era. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Deu bom. Deu bom que ele errou. Tem rebote. Tem jogador se atirando. Tem bola sobrando. Tem Perebinha. Vinha fazendo drible. É liso demais o nosso camisa 9. Se não parassem na falta, mano. A gente ia disparar ali pro contra-ataque. Já tinha o Yamal passando. É a falta cobrada. Pericote. Escora ali, ó. Os malucos tão chegando junto, né. Tão doidos pra quebrar o Perebinha no meio. E aqui o Barça vem. Pericote passando. Ah, velho. Opa. Chegou. 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 Protege o Perebinha. Tem dois. Tem um Rakitic também, mano. Tô tentando ajeitar pro chute, mas não dá, né. Dois, três ao mesmo tempo. Vamos, Pedrinha. Bola contigo, Vitor Roque. Passou o Pericote. Recebeu. Nada. Zagueirão tava ali, mano. Mais jogada. Só vamos, só vamos. Se movimenta. Bateu ali, Perebinha. Júnior. A melhor jogada do segundo tempo. Tirando aquela cabeçada no primeiro, velho. Eu acho que foi a melhor chance até aqui. Tabelinha, Pericote. De novo, né. Sempre Perebinha ia mal ali pra criar as chances pro Barça. Mas segue 0x0. O título tá escapando na última rodada. E vem o Barça de novo. O Perebinha já dá aquela encostada básica. Protege e toca. Eita, eu tô errando tudo, mano. Do céu. Para, Perebinha. Cara, vamos de novo. Barça. Vem buscar o jogo, Pericote. Isso, garoto. Solta essa bola. Vai, time. Vamos, vamos, vamos. João Félix. Entrou em campo ali o português. Recebe essa. Toca no Pereba. O Pereba segura. Ai, cava a falta. Mais uma pancada sofrida. Daqui a pouco a gente sai machucado. Já saiu mancando ali, ó. O Perebinha já tinha tirado. O maluco veio com a travinha pisando no pé dele. Voltam lá no Teres Teguem. Torcida do Barcelona já tá impaciente com o time. Muita demora nessa saída de jogo, ó. Aí tem que forçar o lançamento. Aí é brincadeira. O Perebinha tomou a frente. Tomou a frente. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Vai, de cavadinha. Gol. 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 Barcelona dele. Vamos lá. Vamos lá, Pereba. Vamos lá pra galera. É do Barcelona. Do homem gol. Do culminante. Fere Cleiton. Ele não. Ele não perdoa. Eu já tava pistola com o zagueiro dando o chutão. Mas aí o Perebinha é liso. Tomou a frente do zagueiro na saída do goleiro. Deu aquela cavada de categoria pra botar o Barcelona com uma mão na taça. Péricles Júnior é o nome da feira. É o nome do craque do campeonato. Já passamos aí dos 80 minutos a 80 agora, hein. O Sevilla vai se atirar pro ataque. O Perebinha tá no esquema pra correr e correr. Mas vamos lá, Barça. Tem que marcar agora como nunca. Pra não dar chance pro azar e dar um golzinho aí pro Sevilla. Tem jogada com o Iamal. Pere Cleiton. Já encosta ali, ó. Vai sutil. Botou o Iamal pra correr na punta direita. Pere Cleiton. Pediu calcanhar. Só vamos, garoto. Só vamos, garoto. Só vamos, garoto. Ah, véi. Essa camisa nova e danado. O que esse maluco foi fazer aqui, véi? Tinha que ficar lá no ataque. Pressiona, Pereba. Chega. Sevilha não consegue. Perebinha vai se esforçando. Vai atrapalhando a saída de jogo. E bom demais. Olha só. Sentiram pressão. Erraram o passe. Deram a posse pra gente ali no ataque. Tudo que o Barça queria, mano. 40 minutos. Bola pro Iamal. Perebinha, vamos deixar. Deixa pra mim. Vai. Ah, não foi nada, Pereba. Não foi nada, Pereba. Contra-ataque do Sevilla. Bora voltar pra ajudar que a gente perdeu essa bola. Graças a Deus erraram. Vai. Boa, De Jong, Pereba. Pereba tabelou ali. Vai receber. Vai nada, mano. Passe muito em cima da marcação, hein. 44 do segundo tempo. Olha o Sevilla tentando. Barcelona recupera a posse de bola. Aí o Araújo. Tranquilo. Vai voltando. 4 minutos de acréscimo. Minutos finais, hein, mano. O título finalmente tá indo pro Barça. O Pereba não vai ser vice pro Real esse ano na La Liga. E voltou mais pro goleiro. Vai todo mundo do Sevilla pra frente. Perebinha só protegendo. Pode ficar aí o dia inteiro. Desse jeito eu tô gostando. Vai tocando bola ali. Mas agora meteram o lançamento. Sobrou pro Barça. Cara, vem. Vem. Só vem. Só manda. Nossa. Fim de papo. Perebinha Júnior mete um golaço na decisão da La Liga. E conquista o título pro Barcelona. Perebinha Júnior. O jogo não era fácil. O adversário era enjoado. As chances eram escassas. Mas Perecleiton. Ele botou a bola lá na rede. O Teres Tegen já tá, ó. Um braço doendo, mano. Vai ter que levantar mais um caneco. E tá aí, ó. Tá aí o brabo. Esse canequinho aí da La Liga é todinho o nosso. Conquistamos mais um, irmão. Esquece. Com o Perebinha em campo, o Barcelona fatura tudo quanto é título. E primeiro o link na descrição pra você adquirir esse super patch pra PES 2021. Já tem a opção que vai com o jogo caso você não tenha o jogo. Lembrando que o patch é pra PC e tem mais de mil estádios. Mais de 20 narradores brasileiros diferentes, 16 mil faces, todas as ligas atualizadas, placares, uniformes, tatuagens, faces, o que você imaginar. E nesse link também tem os option files, que são as atualizações pros consoles. Tanto pra PES 2020 quanto PES 2021 de PS4 e PS5. E se você não tiver o jogo também, tem a opção dele aí na descrição pros consoles. Eu indico pra galera comprar o PES 2020 que sai bem mais barato que o 2021. Tamo junto é nóis, rapaziada. Titular zaço e título garantido. O Real também venceu na última rodada. Ou seja, se a gente não tivesse vencido, teríamos perdido o título pra eles no último jogo. Meu Deus! E olha aí, Perebinha e Ferran Torres no ataque do melhor time da temporada, junto com o Pedri Gonzalez também. E aguenta que o próximo episódio é a decisão da Liga dos Campeões. A primeira final de Liga dos Campeões da carreira de Perebinha encarando o poderosíssimo Milan. Time lendário aí de tantos títulos de Champions, né? Tamo junto é nóis, rapaziada. Vire membro e tenha acesso antecipado agora mesmo dessa decisão da Champions pra você saber o que rolou. É nóis, rapaziada. E até a próxima!